Olá, galera do Cinepop! Eu continuo aqui no Festival de Sundance e vim trazer para vocês em primeira mão a crítica de um filme que eu acho que é uma das grandes promessas para o ano de 2019. Eu estou falando de The Report, a produção dirigida por Scott Z. Burns e estrelada por Adam Driver arrancou aplausos da audiência hoje no Teatro Ecos, que foi onde aconteceu a estreia mundial da produção e eu estou super animada para contar para vocês o que eu achei deste longa. The Report traz um relato baseado em fatos reais sobre um esquema investigativo desenvolvido pela CIA a fim de tentar encontrar terroristas. O programa que foi desenvolvido logo após o ocorrido do 11 de setembro foi desenvolvido com a finalidade de torturar possíveis influentes ou até mesmo pessoas que estivessem diretamente envolvidas com algum desses casos que aconteceu nos Estados Unidos, não apenas o atentado de 11 de setembro ou até mesmo o atentado que aconteceu em Washington pouco tempo depois. Esse programa super escuso desenvolvido pela CIA gerou muita polêmica no governo federal porque aplicava uma metodologia completamente agressiva e abusiva em cima de possíveis suspeitas. Não eram nem terroristas confirmados. E o mais tenso de tudo isso é que esse programa investigativo da CIA não teve resultados positivos algum. Então a expectativa de que esse regime opressivo de tortura fosse gerar algum resultado a fim de criar um núcleo de proteção maior da população americana não acabou tendo esse resultado específico e acabou acarretando numa investigação conduzida pelo Senado e pelo FBI. Daniel Jones, que é o grande nome que conduziu todo esse processo, gastou 10 anos da sua vida para tentar investigar todo esse trabalho escuso feito pela CIA, corrompendo todos os direitos humanos e toda a lei que rege os Estados Unidos. Esse programa subversivo passou por um período de investigação muito tenso e acabou gerando um conflito gigantesco entre o FBI, o Senado e a CIA. E com o Daniel Jones à frente do projeto, 10 anos foram dedicados para fazer com que um pente fino fosse passado em todo esse trabalho extenso feito às escuras, que acabou resultando na morte de civis que não tiveram comprovação com o terrorismo e até mesmo de alguns suspeitos. Nessa produção, Adam Driver acaba assumindo o papel de Daniel Jones, que até hoje opera no meio investigativo e traz uma caracterização muito precisa desse agente. Embora suas feições físicas não sejam nada parecidas uma com a dele, ele fez um trabalho espetacular na construção do personagem de maneira integral. E Adam Driver, que está conquistando a gente demais no cinema, ele foi recentemente indicado ao Oscar. Eu não acho que ele leva a estatueta, mas só o fato de ele ter sido indicado já coloca ele no radar, assim, do mais alto escalão de Hollywood e isso prova o tamanho do potencial que ele tem. E em The Report ele acaba repetindo o mesmo trabalho que ele fez no filme de Spike Lee e eu estou simplesmente encantada pela atuação dele. Eu acompanho o trabalho dele desde a série Girls na HBO. Eu confesso que eu detestava o personagem dele, porque eu achava ele intragável, mas ele é um ator espetacular e eu vejo que ele tem se desafiado muito. E The Report é o tipo de produção que exige muito de um ator, justamente por tratar de um fato que é real, algo que está tão em voga dentro dos Estados Unidos, até por conta da administração de Donald Trump. Então é um filme que também chega num timing exato, política e socialmente falando. A produção de Scott C. Burns ainda traz a Annette Bening, que está maravilhosa no papel da senadora Diane Feinstein. Ela tem a caracterização muito parecida com essa figura pública e acaba trazendo uma caracterização que incrementa ainda mais essa construção física da personagem. Contracenando lado a lado com Adam Driver, nós somos presenteados com uma dupla de atuação brilhante que segura a produção do começo ao fim, com diálogos extremamente inteligentes, sacadinhas rápidas e aquelas pitadinhas de humor, que não quebram de forma alguma o ritmo dramático da produção, mas ajudam a dar uma certa leveza em alguns momentos. The Report é o tipo de produção que tem a cara do Oscar, da cabeça aos pés. Em alguns momentos, a forma como a narrativa foi construída me lembrou muito de Spotlight. Spotlight venceu o Oscar também já, na categoria de melhor filme. E, além disso, a produção traz alguns fragmentos do clássico Todos os Homens do Presidente, que também venceu o Oscar. E a Academia adora filmes que são baseados em fatos reais, principalmente quando são retratos de assuntos que são tão globais, seja como o caso de Spotlight, que tratou sobre pedofilia e abuso de menores por parte da Igreja Católica, ou seja como o caso de Todos os Homens do Presidente, que abordou Watergate. Então, a Academia gosta muito de filmes desse gênero, e The Report entra ali na categoria de maneira muito pontual. O filme ainda faz uma referência bem rápida e maravilhosa à Hora Mais Escura, dirigido por Catherine Bigelow, a ex-esposa de James Cameron. Então, é um filme que tem umas pequenas referências ali, tem uma narrativa que remete muito a esses clássicos, que eu particularmente amo, como jornalista, sou apaixonada por esse tipo de filme, e The Report acaba fazendo um serviço espetacular. Ele é muito mais do que um filme de entretenimento, ele é um filme que tem um cunho político e social gigantesco, e é um filme que todos nós deveríamos assistir, até por essa questão da democracia, da importância de nós valorizarmos a democracia e de lutarmos por ela, independente de qual seja o contexto político que nós estejamos vivendo, ou até mesmo quais são as nossas percepções políticas do nosso país, é um filme que é importante porque produz uma reflexão muito grande sobre até onde o governo pode ir para exercer a sua proteção do povo e até quando o povo vai ficar calado diante de certas circunstâncias. A produção é maravilhosa, Daniel Jones acabou se tornando uma figura muito amável e amada nos Estados Unidos, e a caracterização de Iron Driver só solidifica o respeito que o povo americano acabou tendo por esse homem, que é uma figura muito importante para a democracia. Eu estou fascinada com o The Report, eu acho que ele realmente tem chances de seguir uma jornada vitoriosa ao longo de 2019, e eu não me espantaria de ver esse filme na lista de indicados de 2020. A gente está só no começo do ano, eu estou falando isso sempre, até porque é preciso lembrar que tem muita água para rolar ainda, mas eu adoro fazer essas previsões, pode ser que eu nem sempre acerte, mas eu estou muito feliz de dizer que esse filme tem grandes chances de marcar presença em mais outros festivais e ser lembrado ao longo de 2019. Eu espero que ele conquiste um espaço ainda maior, eu creio que essa produção possa chegar no Brasil também, não tenho certeza de quando isso poderia acontecer, e talvez o filme também não chegue, por se tratar de uma história que está muito centrada no cerne político dos Estados Unidos, pode ser que ela demore um pouquinho mais para chegar, talvez não chegue, mas eu tenho expectativas positivas em relação a isso, e espero que esse filme esteja na lista dos próximos indicados de 2019. Será que ele conquista?